Olhando pra cá, olhando pra você, e aí, o Chevette foi blocado? Fala rapaziada, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo no canal Pena Nota E eu já tô com o Alisson Chevetteiro que tá com essa joia, véi Se liga nesse carro E aí, Alisson? Conta pra gente ali o que foi feito Mas antes de contar, vou mostrar ali primeiro o cofre da joia, né? Que esse carro tá bonito, véi Mostra ali pra gente Que rapaziada, esse carro aqui Acompanhei a montagem dele lá no Facebook Sei que o rapazinho aqui sofreu, viu? Mas o sorrisão tá batendo agora Lá na nuca, hein? Isso aí E aqui, motorzão, o que foi feito aqui, véi? Conte pra nós o segredo Cara, aqui Inicialmente, né? Foi feito Esse motor foi feito todo do zero, né? No caso Pistão de carburado, né? Pistão de carburado O motor é todo original É o famoso kit padaria mesmo, original Entendeu? Eu uso Eu uso uma polia regulável, né? O carro é todo feito com inox, né? Pressurização de inox, né? O reservatóriozinho de inox Flauto de inox Eu uso Os quatro bicos de Os quatro bicos de Corolla Retrabalhado do Léo Melbrou Entendeu? O chicote dele É feito pela draft lá No neném da draft lá É feito com É feito pelo É feito termo retrátil, né? E é isso aí É uma turbina 50 48, né? E o carro é isso aí Eu não uso Distribuidor No caso ali eu uso Uma roda fônica, né? Mas é isso aí É o famoso kit padaria Original Não tem nada de nada Entendeu? O carro só é bem montadinho Entendeu? E as peças tudo original Assim no caso Bomba de óleo Original da Volkswagen A junta do cabeçote Tudo da Volkswagen Entendeu? E é isso aí Juntando tudo E resumindo isso aí Entendeu? Tá aí Aí você disse ali Que o bico foi trabalhado Ele foi retrabalhado pra quê? Pra aumentar as libras? Isso O bico é feito pelo Léo Melbrou Lá da Granja do Torto É um cara que Que me ajudou pra caramba Nesse projeto aqui Eu venho até agradecer a ele Aí Léo Entendeu? Brigadão aí Pela força aí Que tu me deu Muita agradecidade de coração Entendeu? E resumindo isso aí Cara Tô muito feliz com o carro Entendeu? Só me deu alegria Entendeu? E tá aí o projetinho aí Graças a Deus Foi só sucesso A questão ali A questão ali de alimentação Tá usando uma bomba Como é que tá ali? A alimentação Eu uso uma bomba Da Mercedes Usa uma bombinha Da Mercedes Um filtrozinho lavável Somente E um Futec FT300 Roda Fônica Nada mais Só ouro então Então agora já que a gente aproveitou E já falou um pouquinho do carro Vamos dar uma voltinha E aproveitar Vamos andar logo A gente tá lá na caravana Vai que o pivô cai Vamos dar um rolê aqui nas ruas Vamos, vamos E aqui, velho Pensa aí aumentar mais alguma coisa Ou isso aqui já é o kit que você já tá satisfeito Eu sei que carro sempre tem alguma coisa pra fazer Poxa, Leandro Assim, particularmente, cara Porque esse carro ficou tão bom assim Que eu quero chegar até um quilo, sabe? Tô chegando assim Num quilo pra mim e tal Esse carro pra mim Eu ando aqui com 0.8 Pra mim ele tá um espetáculo assim Pelo que eu uso ele, né? Que eu uso ele pra passeio Mas eu quero chegar até um quilo Dá um quilo Um quilo no pé ou um quilo no booster? Se ele der um quilo de pressão de motor Um quilo de turbina Pra mim já tô feliz Tá bom demais Entendeu? Mas em questão de amortecedor Tudo do originalzinho Original O que eu acho que Cara, quanto ao aspecto de mais original do carro E um motozão pra mim Eu acho que é melhor É a melhor experiência que tem Essa válvula é mais de boinha Naquelas piadeiras Não Avisou uma semana antes Que o carro tá chegando A gente já sabe mais ou menos Quantos cavalos deve ter aqui? Não sei Você imagina, velho? Não é Eu, assim, particularmente Eu creio que deve ter, assim Pelo meu carro, assim Uns 180, 200 cv Eu creio que não passei disso não E pra um Chevette já é muito, velho Já é muito E no freio, fez alguma coisa? Cara, o freio dele, Leandro É todo do Possa Possa ventilado Disco e pinça do Possa ventilado É o meu projeto Daquele amarelinho lá Não tem muito segredo É tudo original E os discos As pinça do Possa Ventilado, né? E no caso aí Eu até agradeço aí Vem aqui dar um agradecer aí Pra não perder a oportunidade De agradecer o Adão aí De Brasilinha aí Que sempre fez os freios Dos carros doidos aí pra mim aí Eu vou agradecer aí De coração aí Que sempre me deu uma força E pra você, velho Teve diferença? Você tava andando ali num GMzão, né? Você tinha um tubarão amarelo Vou até colocar uma foto aqui Pra vocês terem conhecerem Nesse Chevette Esse Chevette É lindo, velho Ele era um GM 2.0, né? Não era turbinadinho ainda E passou pro APzão aqui Esse aqui é 1.8, né? É, 1.8, tudo E pra tu? Teve diferença, velho? Cara Eu particularmente Esse carro, assim GM é sempre GM, né? Mas Esse carro, cara Ele tem me dado Muitas alegrias Desde a primeira vez Que eu montei esse carro aqui Cara Foi só alegria Imagina Muito perfeito Ó Quero um desse também Top, velho Muito estável, velho Muito na mão, né? Muito na mão Tá doido? Na marca tá na 17, né? Na nossa 17 É aí que deixa o carro mais no chão ainda, velho Que leve aí O barulho desse carro É muito bonito, velho É feito mais pra originalidade, né, Leandro? Feito mais pra andar na rua, né? Aí não pode ser um trem É, não pode ser Um escandaloso que desperta muita atenção, né? E ainda mais que cansa o ouvido, viu? Pode ver que a gente anda nele É um carro bem suave, assim É, dá até pra trocar ideia dentro Dá pra conversar, entendeu? Você tá uma esticadinha É um carro feito especificamente pra rua, né? Ah, eu acho que é o melhor da brincadeira, velho Beleza, você pode investir o que for no carro Mas você puder andar com ele no dia a dia ali É a melhor coisa que tem, velho Rapaz, agora gostei, viu? Vai no rolêzinho com esse aqui Muito bem feitinho Parabéns mesmo, eu acho que A mentalidade do chute veteiro é essa aqui, né, velho? Com certeza, velho Tem um pra andar no GGzinho Brincar quando puder, no local certo O negócio de AP não presta Porque os caras, os caras aqui que acontecem Muitas das vezes, né, Leandro? O cara quer fazer um carro Um carro turbo Não tem coragem de comprar uma bomba de óleo original, pô Da Volkswagen, entendeu? Uma junta do cabeçote da Volkswagen Eu aprendi muito, cara, com o Léo e com o Pedro ali, ó É os caras que eles te fortalecem, assim, te ajudam, entendeu? Então, ou seja, depois que eu segui os padrões dos caras Minha mente abriu, entendeu, Leandro? Pô, ouro, velho Mas é o mais certo, pô Muito bom, cara Agora, o chevet é pra esse aqui, ó A gente tá aí no mercado aqui, ó Vamos comprar umas águas ali E o escapamento, velho? Ah, o escapamento é tudo feito pelo Léo, meu bro, né? É feito, sai de lá, né, da turbina Aí passa aqui Vem aquela malha flexível, né? Sim Aí vem dois abafadores É um antes, um depois e um turbão atrás Somente E é até no diferencial ali, ó Fica massa, porque dá até pra trocar ideia Se lavar aqui Aí, ó, gostoso de andar, ó O povo percebe mesmo que é turbo mesmo, só Só quando a raiva Na hora que você aperta mesmo com a turbina chia, né, aí Aí dá pra perceber que é turbo Mas se você andar com ele normal assim, ó A pessoa nem percebe que é um carro não Entendeu? Mas, ó, só se apertar, ó Se apertar, ó Parabéns, cara Eu acho que cada vez mais que eu andei no Chevrolet Turbão Mais ideia e mais verme pra mim aumenta, velho Isso mesmo, pô E sempre a gente tem uns tem Sempre uns tem mais a passar pro outro Nunca a gente sabe de tudo, né? Às vezes a pessoa acha que sabe de tudo O CH1 sabe muito mais que você Entendeu? Eu mesmo aprendi muito, cara Com o Léo e com o Pedro Pedro ali, dos dois irmãos que é ele Foi ele que fechou esse motor pra mim E quem fez praticamente tudo desse carro foi o Léo É bom que aprendi também pro meu Rapaziada, é que a gente dá um rolezinho Um rolezinho top Porque o carro tá Não tá lento, no jeito E agora eu sei que tem mais segredo ali no carro, velho É Conta mais pra gente ali porque a gente sabe que AP é só pra morar Mas esse aqui eu sei que tem uma coisinha melhor, né? Com certeza Pra aguentar Tem um melhoradinho, sempre tem um melhoradinho Conta o segredo aí pra gente, velho Vamos lá, vamos lá Vamos lá Pois é, né, Leandro? É igual eu te falei Aquela coisa Que os caras falam sempre, né? Que sempre tem aquele receio, né? De pegar, botar AP no Chevette É Traveco Isso aí é mito, entendeu? Isso aí é pra quem não sabe fazer o trem, entendeu? Isso aqui, nada, nada Como tá provado, entendeu? Como AP no Chevette Se saber fazer Se fazer bem feito Funciona, entendeu? Tá aqui a prova viva disso, entendeu? Meu carro Eu vou te explicar uma situação Esse carro Ele é feito Todos os suportes do motor dele É feito em borracha de caminhão Olha lá Se você puder analisar Todos os suportes do motor São feitos em borracha de caminhão Olha aqui, ó Olha o do lado de cá também Não sei se dá pra você perceber Todos os suportes dele É feito em borracha de caminhão Então, ou seja Isso reduz aquele atrito Dentro do carro Aquela vibração maluca Não é que você anda dentro do carro E sai com o carro eletrizado, né? E outra coisa também Que eu quero mostrar pra vocês Aqui, ó Olha o dosador aqui, ó Olha o dosador Aqui, ó Receita de Léo, meu bro Aqui, ó Dosador Olha aqui, ó Presta atenção aqui, ó Dosador original, ó Do Vectra Olha aqui, ó Está escondidinho aqui Está bem escondidinho aqui, ó Olha aqui, ó Meu dedo aqui, ó Dosador original do Vectra Não usa nada É tudo feito em cima da originalidade E outra coisa que eu tenho pra falar pra você também Que vai botar motor AP em Chevette Que fala que raja de partida Que AP é somente pra morar Eu tenho um recadinho pra te dar Quando você for fazer um AP no Chevette Você busca uma bomba de óleo original da Volkswagen E bota uma juntinha do cabeçote original Que você não vai rajar o motor E depois fica botando a culpa no motor Dizendo que o carro não presta, entendeu? É isso aí Acho que o mais certo é trabalhar com originalidade, velho Que é o que dura e é o que aguenta também, né? Eu fiz só felicidade, graças a Deus Fiz esse carro aí Tinha aquele certo receio, né? Assim, que botar AP em Chevette Esse cara, ah, não presta Outros falam que não presta Mas o grande segredo mesmo É saber fazer a parada E outra coisa também Usar coisas originais Peça de boa qualidade Entendeu? O mais primordial no motor É a bomba de óleo E a junta do cabeçote original Você bota nisso da Volkswagen Meu filho, você não vai ter dor de cabeça Entendeu? E tem outro segredinho aqui também É... A luva A luva do motor A luva do câmbio Onde corre o rolamento do Opala ali Ele é... Ela é alongada Mais ou menos assim Tipo um centímetro e meio Entendeu? E o parafuso do garfo da embreagem também Ele é alongado um pouquinho Tipo um centímetro e meio Assim, pra dar mais um fio de rosca Assim, porque o Chevette AP Ele sofre muito com o... Com o embreagem Entendeu? Aí você fazendo isso aí Você resolve esse problema aí Entendeu? Resolve esse problema Com certeza Agora, a gente falou do motor ali Agora, vamos ali pra trás Vamos Vamos conversar ali Uma proposta indecente Vem aqui pra trás Olhando pra cá E olhando pra você E aí, o Chevette foi blocado? Ah, tá demorando, né? Sim, é blocado Sim, é blocado na MIG É blocado lá pelo Léo, meu bro Foi na MIG Na MIG Parabéns mesmo O Chevette tá muito bonito E agora, finalizando aqui Agradecer muito ao Alisson Que trouxe o Chevetão dele aqui Pra apresentar esse projeto Tá muito bonito E espero que tenham gostado do vídeo Não se esqueça de se inscrever no canal Clicar em gostei Vou deixar dois vídeos aqui Pra vocês estarem conhecendo E também o Instagram O Facebook Que ele mexe com o som, né Alisson? Isso Fala aí o que você mexe É Alisson Chevetteiro Meu Instagram, né? E Facebook também, né? E Facebook também Alisson Chevetteiro no Facebook Tudo, Alisson Chevetteiro No Instagram O Facebook E aí, sei lá Muito obrigado Tenha assistido o vídeo Valeu E até uma próxima Valeu